Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Diário do Cripto. E a gente sabe que sempre foi uma proposta do Estado, sempre foi uma proposta do atual governo, fazer uma regulamentação das redes sociais. Eu me lembro, inclusive, na primeira eleição da Dilma, que essa proposta já existia. Só que, desde aquela época até hoje, eles nunca tinham conseguido implantar isso daí. E o problema da regulamentação das redes é justamente você decidir quem é que vai regulamentar. Qual é o parâmetro correto? Qual é o certo e qual é o errado? Quem é que vai decidir isso tudo? Será que quem vai visualizar a internet vai ser uma pessoa neutra? Será que é mesmo possível ter a neutralidade? Ou será que é uma pessoa voltada à esquerda? Será que é uma pessoa voltada à direita? Então, a ideia que a gente tem é que isso é uma coisa extremamente perigosa. Você pega, por exemplo, o período que a gente teve aí da pandemia, vários médicos contando a experiência médica deles e aqueles que tinham uma narrativa diferente da oferecida pelo consórcio, pela grande mídia, eles tinham os perfis bloqueados, seus comentários removidos, muitos perderam várias contas, contas aí com milhares de seguidores e dane-se se é verdade ou se não é. É diferente da narrativa. Então a gente já teve esse problema e agora o governo volta com essa ideia baseando-se... Vou explicar pra vocês. Baseando-se em um negócio muito triste aí que aconteceu. Bom, vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link que tá aqui na descrição é o da Binance, tá? Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link pra cadastrar, se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, cara, eu não gosto nem de falar nesse assunto aqui porque eu fico muito mal, muito mal mesmo. É uma coisa que aconteceu, mas só pra vocês terem ideia. Certas coisas deixam as pessoas tão mal, tão mal, que existe uma espécie de acordo de cavaleiros na mídia, né? Eu que estudei bastante o setor de comunicação social, sei que existe um acordo que não tá no papel, mas que todo mundo cumpre. A gente não noticia, a gente não traz a notícia de pessoas que tiram a própria vida, mas o índice disso é bem maior do que você imagina. Também não é noticiado as pessoas que caem na linha do metrô, a não ser que sejam pessoas famosas. Mas isso acontece todo dia, todo dia a gente perde vida. Então tem coisas assim que quando são muito brutais e envolvem muitas pessoas, eles noticiam. Eu não sei o quanto isso é correto ou não é, mas de verdade isso deixa as pessoas mal e se a gente começar a ficar olhando só pra isso, a gente não vive mais. Mas nesse caso aqui, por conta de uma decisão governamental que está pra ser tomada e tudo, eu decidi falar a respeito desse assunto, tá? Então, olha só. O governo do presidente, do senhor Inácio, anunciou uma série de medidas de regulamentação das redes sociais para combater as crescentes ameaças de ataques nas escolas. Umas semanas após o indivíduo matar quatro crianças em uma creche em Santa Catarina. Acho que quem é pai, quem é mãe, é até difícil ler um negócio desse ou ver o que aconteceu, né? O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que as plataformas serão obrigadas a tomar medidas para coibir conteúdos ou perfis que estejam eventualmente propagando, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas. Você fala assim, não, Marcos, mas é óbvio que isso daí deve ser coibido, é óbvio que se alguém faz uma ameaça, alguma coisa, isso daí tem que ser banido, a pessoa tem que ser presa, sim, entende? Não precisa estar em uma lei isso daí, não precisa estar aqui, está algo direcionado especificamente às redes sociais. Só de você ameaçar fazer alguma coisa ou você propagar o ódio, de fato você já pode ir preso por um conjunto de outras leis que existem por aí. Mas a questão é, desde o Dilma 1, teve Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e agora Lula 3. Desde o Dilma 1, eles estão, assim, que eu me entendo por gente, que eu me entendo por eleitor, tá? Porque antes eu não prestava a menor atenção em política, antes do Dilma 1, eu não prestava. Então, assim, pode ser que essa ideia seja de antes ainda, só que eu não tenho memória para isso, tá? Então, Dilma 1, vamos considerar que é Dilma 1. E, na verdade, era a regulamentação da mídia e redes sociais, né? Mas agora é uma regulamentação generalizada que eles querem colocar. Então, eles estão tentando implementar isso desde aquela época, e agora eles viram essa tragédia, pais perdendo filhos, e estão querendo aproveitar a oportunidade para fazer isso. É o governo sendo governo, é o Estado sendo Estado, e ideais progressistas agora sendo aplicadas com a desculpa perfeita. Pensa só, os caras estão aí, 4, 8, 12, mais de 10 anos, mais de 10 anos querendo controlar o que vai ser posto na televisão, que vai ser posto na internet, e agora, eles viram que eles não iam conseguir fazer esse negócio. Então, eles acharam a desculpa perfeita, pegar o negócio que realmente aconteceu, algo que é brutal, para tentar emendar toda a situação e costurar. Só que qual é o problema? Onde passa o boi, passa a boiada. Então, você nunca vai ver algo acontecendo de forma abrupta. Ah, vamos aqui, a partir de hoje, todos aqueles que pensarem de tal forma vão ser presos. Todos aqueles que tiverem determinada opinião vão ser presos. Essas coisas acontecem sempre de maneira gradativa. E os grandes regimes que mataram milhões e milhões de pessoas, de fato, foram regimes, que eu não posso nem citar aqui, que não foi do dia para a noite que a coisa ficou daquele jeito. Campos de concentração e tudo mais. Foi sempre gradativo. Foi sempre de uma forma que as pessoas iam vendo as mudanças, mas até então, para determinados grupos, aquilo não era nada. Igual, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, falando que era um absurdo fazer uma lei para definir o que é amor. É só uma lei definindo o que é o amor. Para que eu precisaria do governo para dizer para mim o que é amor? Você precisa que tenha escrito em alguma lei? Isso vai mudar a sua vida? Não vai. Mas é aí que está. Esse tipo de lei se coloca com intuitos não declarados para amanhã ou depois serem utilizados. Então, primeiro você coloca uma lei dizendo o que é o amor. Depois você coloca uma lei... Presta atenção. Coloca uma lei dizendo o que é família. Depois você coloca uma outra lei dizendo o que você deve ou não deve dizer aos seus filhos. Entende? Depois você vai colocar uma lei falando o que pode ou não pode ser dito na internet. É claro, começando pelos extremos. Não somos contra a violência. E de fato, isso vai trazer até algum benefício. Talvez, talvez, algum benefício momentâneo aí. Mas, no fim das contas, a gente sabe qual é o real objetivo disso. É o controle populacional. É o controle total da internet. É o controle total da mídia. E eles já controlam a mídia, né? A mídia... Cara, ninguém vai conseguir acreditar no que a gente lê nos portais de notícias. São notícias... São opiniões disfarçadas de notícias. Tanto é que, dependendo do candidato, dependendo da pessoa, dependendo do político, eles já colocam o adjetivo que eles decidiram lá para taxar a pessoa como ruim no título da notícia. Então, você vê que 10 anos, 20 anos atrás, por exemplo, você tinha no Jornal Nacional... Como que era? Não... É, no Jornal Nacional, nos jornais da Globo. Você vê como a coisa piorou. Era assim. Eles apresentavam as notícias totalmente selecionadas, tudo mais. E daí tinha um momento no jornal em que tinha um comentarista que estava a opinião dele lá, né? Ó, ó, ó. E o cara era super elogiado e tudo mais, né? Pela grande mídia. Agora não. Agora nem tem mais esse momento de opinião porque o jornal é só opinião. Só que o problema é que os jornalistas passam por uma crise, que é a seguinte, ninguém mais liga. As pessoas estão cagando para a opinião jornalística hoje em dia. Porque é um jornalismo de péssima qualidade. É um jornalismo que não é imparcial. E nem precisa ser imparcial. Do meu ponto de vista, ah, é um jornal de direita, que seja de direita, é um jornal de esquerda, que seja de esquerda, é um jornal libertário, que seja libertário. Só que o que me incomoda é essa crise de personalidade. Porra, mas fala logo que não, a gente é um jornal de esquerda e foda-se daí. Não, não, que a gente é imparcial e não sei o que. É uma crise de identidade desgraçada que esse pessoal está vivendo. É difícil o tempo todo você ficar mentindo para a população. É difícil. Mas eles seguram firme. Eles continuam aí falando que são imparciais, que não estão ligando para nada. E ficam se aproveitando de oportunidades que as pessoas estão mais frágeis para justamente impor essa merda aqui que eles estão fazendo. Bom, eu falo enquanto ainda posso falar. Pode chegar um momento que você não me veja mais aqui na internet. Quem sabe esse tipo de opinião que eu tenho, às vezes pode ser perigosa. Às vezes alguém pode classificar dessa maneira. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais. E simplesmente eu vou fazer isso.